Os blocos aqui da Cidade Baixa, aqui na Joaquim Nabucco, com a José do Patrocínio, né? Carnaval de rua aqui de Porto Alegre, meus amigos. Até o Dudu aqui e o Chico aqui, ó. Estou concentrado naquele bar ali, o Rennes, que nem conseguia ver o ramo do bar aqui. Começando o Carnaval de Porto Alegre, meus amigos. Meu Deus, é cheio, é cheio, meu amor. Ai, não é fácil o Carnaval de Porto Alegre. Até o Dudu aqui no... Até o Dudu aqui no... O cachorrinho, Dudu. Eu não quero, velho. É que o problema aqui foi porque eu não quero, velho. Não sei se o pessoal está concentrado ali. Olha, tem o ônibus do Lavi aqui. Eu nem sabia que tinha a linha do Lavi aqui. Cada sombada que eu dou, o Dudu um beijo. O Dudu. Ai, o pessoal tomando sua gelada, se concentrando. O Carnaval da cidade de barco. É isso, é isso. Ô mãe, vai para trás. Que bom mesmo? Ô mãe, quase que a mulher passou por cima de ti. Não sei se vão trancar a rua. O que vão fazer aí? Não estou entendendo. Absolutamente nada. Como é que é? O velho é o Chico. Coitado do Chico. Tá. E aí, então, shampoo. Tchau.